Em São Paulo sobe para 23 o número de mortos por conta de enchentes e deslizamentos. A repórter Fernanda Azevedo acompanha a situação das chuvas no estado. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Mária Lídia. Aqui no estado de São Paulo, cinco municípios estão em estado de alerta por conta das chuvas. São José dos Campos, Mauá, Atibaia, Jundiaí e Sumaré. Outros 18 estão em estado de atenção. Desde o dia 1º de dezembro do ano passado, quando começou a Operação Verão, 23 pessoas já perderam a vida por conta de enchentes e deslizamentos. Mais de 2 mil tiveram as casas destruídas, estão desabrigadas. E 8 mil estão fora de suas casas, estão desalojadas em todo o estado. No município de Franco da Rocha, o prefeito decretou estado de emergência por causa da pior enchente que a cidade enfrenta nos últimos 23 anos. A nossa reportagem esteve hoje em Franco da Rocha e registrou imagens impressionantes. A reportagem é de José Luiz Filho. A quinta-feira foi mais um dia de tempo fechado. Sob chuva, nossa equipe seguiu para uma das cidades da região metropolitana mais afetadas pelos temporais. Nós estamos a caminho de Franco da Rocha e a rodovia Tancredo Neves, que liga a capital paulista à cidade, está bloqueada aqui na altura de Caeiras. Nós vamos ter que fazer um desvio, vamos seguir essas placas aqui. O caminho vai ficar mais longo e, segundo informações que nós tivemos aqui em Caeiras, um pouco mais complicado. Em alguns pontos da estrada, guardas civis estavam de prontidão para fechar a pista a qualquer sinal de enchente ou deslizamento. Esta aqui é a entrada de Franco da Rocha e, como se vê, carro não pode passar por aqui. Apesar da água ter começado a baixar nesta madrugada, boa parte da cidade ainda está nesta situação. As imagens são impressionantes. No meio do vale, toda a região central da cidade continua como um imenso lago. Tudo está submerso. Ruas, praças, escolas, o ginásio de esportes. Pra sair de casa, só enfrentando a água barrenta. Desde o início da enchente, na terça-feira, só hoje Everton arriscou deixar o sobrado onde vive com o pai. Como é que está a casa? Em baixo, ela voltou. Eu vi a água até as três. Ele mora na Vila Aparecida, a única área residencial atingida pela inundação. 35 famílias foram orientadas pela defesa civil a sair dali. Nenhuma quis ir para o abrigo oferecido pela prefeitura. Aguardam a água baixar na casa de parentes. Só é possível chegar aos pontos mais críticos, de bote, como fazem os bombeiros. Por isso, a imprensa, para registrar o caos que se tornou aqui a cidade de Franco da Rocha, se concentra sobre esse viaduto. Só daqui é possível registrar imagens de como ficou a região central da cidade, depois que a Sabesp foi obrigada a abrir as comportas da represa Paiva Castro, que estava com 97% da capacidade, quando o normal é de 45%. Na terça-feira, a vazão da represa foi multiplicada por oito. Aumentou de mil litros por segundo para 80 mil litros por segundo. De acordo com o superintendente da Companhia de Saneamento, essa medida extrema foi necessária para evitar uma possível catástrofe. Se não fosse feito isso? Ah, daí, aqui ainda estaria com um nível muito mais alto do que está hoje. As consequências teriam sido muito maiores, teria uma onda extremamente forte, que iria carregar, carregar casas. Ou seja, a gente não sabe nem estimar qual seria o problema. Mesmo avisados com antecedência, moradores, comerciantes e autoridades foram surpreendidos pela quantidade de água. O supermercado, a prefeitura, a Câmara Municipal, o fórum e a delegacia reformada recentemente não escaparam da enchente. Estamos aí há três dias sem podermos trabalhar, entrando no prédio para salvaguardar o mesmo e também para retirar armamentos, munição, tudo que é possível para salvar esse material. A Prefeitura e a Câmara Municipal foram transferidas para esta escola, num bairro longe da área de risco. Mesmo quem vê o alagamento à distância, se sensibiliza. Eu moro no morro, mas graças a Deus não afetou, mas a gente fica meio magoado pela situação, né? No fim da tarde, a vazão da represa foi reduzida para 5 mil litros por segundo. Por meio de nota, a Sabesp informou que a represa Paiva Castro beneficiou o município de Frango da Rocha na medida em que segurou um volume de água muito maior do que o liberado. Caso não existisse, a represa, os alagamentos, perdão, caso a represa não existisse, segundo a nota da Sabesp, os alagamentos poderiam ser muito maiores do que foram de fato. Para a Sabesp, não há o que se falar em indenizações para moradores que perderam suas casas e seus pertences. A nossa produção procurou um advogado especialista em direito público. Para o advogado Adib Saad, não há... Se for comprovada que houve omissão do governo municipal, do governo estadual e da Sabesp, os moradores podem, sim, pleitear indenizações. Ele recomendou que quem se sentiu prejudicado deve procurar um advogado em causas individuais, já que as indenizações em causas coletivas acabam diminuindo o valor. O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta tarde a construção de quatro pecinões em Franco da Rocha e o desassoreamento do rio Juqueri, além da construção de moradias para pessoas que vivem em áreas de risco. 21 milhões de reais serão utilizados nessas construções para atender 150 famílias. Para Alckmin, não há ainda previsões para a liberação desse dinheiro. O governador apenas prometeu que fará o desassoreamento do rio Juqueri até o fim do ano. Falar, então, da previsão do tempo aqui para a cidade de São Paulo, nós estamos na Ponte das Bandeiras, na Zona Norte, as nuvens estão bastante carregadas. Toda a região sul da cidade está em estado de atenção, chove moderadamente no extremo sul, chove forte em São Bernardo do Campo e Santo André. O Centro de Gerenciamento de Emergência alerta a população que novas áreas de instabilidade estão se formando sobre a cidade e poderemos ter ainda hoje chuvas com o potencial de alagamentos. Maria Lídia. Fernanda, e a grande apreensão se essas chuvas voltam com muita intensidade, exatamente pelas imagens que você nos mostrou, imagens pungentes de destruição, de desolação pela perda irreparável. E o pior, cenas já vistas e que podem se repetir com as chegadas das chuvas de verão no próximo janeiro.